E agradeço nessa tremenda de uma situação que jamais terá vivido, mas faz parte da nossa vida. As coisas acontecem e a gente só pode impedir realmente aquele que nos deu a vida está à frente de tudo. Eu quero começar com um assunto aqui que está muito em foco, as coisas amadas estão fazendo muito de ontem para hoje, pois temos comprado aí Viagra para os hospitais militares. Fazendo que reportávamos 15 anos mais ou menos atrás, no início, onde estava se pesquisando algo para combater a hipertensão arterial pulmonar. Ele matava muito e foi descoberto um remédio para isso. Paralelamente, também, esse mesmo remédio serviu para doenças reumatológicas, que usam a vasculopatia, que é uma infecção afrutana dos vasos sanguíneos da terra. E, como efeito do material, apareceu a ele algo que combatia também a hipotença sexual. E depois, foi conhecido como Viagra. Então, as coisas amadas compram o Viagra para combater a hipertensão arterial e também a doença reumatológica. Foram trinta e poucos mil comprimidos para o Exército, dez mil para a Marinha e não peguei de aeronáutica. Até preparação, faltou de cementa mil comprimidos. Com todo respeito, dá nada. Quantidade, qual é efetivo das três forças? Obviamente, muito mal usado pelos inativos e pensionistas e seus dependentes. Então, a gente apanha todo dia de uma imprensa que tem muita má fé e ignorante também nos assuntos. Não procura saber por que comprou a ele, o seu suplemento a ver com o dinheiro de Viagra. Mas, faz parte, ficou muito. No ano passado, apanhei muito, eu apanhei, vou ter gasto alguns milhões com leite condensado. E o leite condensado era para a Presidência da República. Então, fizemos as contas ali e dava alguns milhões de leite condensado para eu usar aqui. Mas isso é todo dia, é toda hora, porque eles têm um método, têm um objetivo. E a gente incomoda. Se for falar só para dar mais aqui do meu lado, veja quem ocupou essa cadeira dela. Posso falar que foi a Maria Rosário. Luiz Linda, que falou que 60 mil com ele era pouco, deve lembrar disso aí. A gente lembra que realmente não deixava história nenhuma para nós. mas o que fez a Maria Rosário, a gente lembra e até hoje sofre as consequências disso daí. Chegamos para a Presidência, o estado da história, não tinha nada para chegar, não tinha nada para sobreviver também ao atentado. É algo que se compara ao milagre, não é? Mas chegamos com o apoio fascismo dos senhores. que o Brasil foi tomado como sentimento de mudar alguma coisa. Mudar para continuar como estava vivendo a nossa parte. Para onde estávamos indo também. Chegando, formando a nossa presidência, alguns tiveram um comportamento de não esperado. Uns pediam demissão, outros eu demitia. Então começou a tocar o ar. O Brasil com certos problemas éticos, morais, econômicos. Ninguém pagou a dívida externa. O governo lá atrás pegou a dívida externa e internacionalizou ela, pagando juros muito mais elevados. Lamentavelmente, como foi dito aqui, os problemas que nós enfrentamos em planilíte, abramadinho, pandemia, etc. Tivemos mais problemas também. A maior crise ideológica da história do Brasil nos últimos 91 anos. E chegamos a saber encheado. E o que acontece no mundo tem reflexo aqui. Por exemplo, eu venho de estar amanhã na minha live com o presidente da Embrapa. Que nós consumimos 12 milhões de toneladas de trigo por ano. Nós consumimos 12 mil toneladas e produzimos 7 mil apenas. Temos um déficit de 5 mil toneladas de trigo por ano. E com a guerra da Ucrânia, a Ucrânia é um grande suportador de trigo no mundo. Vem o reticimento da inflação em cima de um baixo, um pão, um macarrão, entre outras coisas. E a nossa população já vive uma função financeira bastante apertada. Consequência da política desastrosa de combate à pandemia. Que o Supremo deu poderes para governadores e prefeitos agirem. E o prefeito mandava mais que o governador. Porque o governador mais que o presidente. Ou seja, se o porventura fechasse metade do estado de São Paulo, o governador podia fechar o restante. Ou o prefeito podia fechar o município dele. E a economia sofreu muito, muito tempo. Mas muito tempo. E acredito até que muitas das medidas foram tomadas com o objetivo de, pela economia, derrubar o presidente. Porque aí muita gente tem a sofre de abstinência de dinheiro de verba pública aqui no Brasil. Pertencemos a 2020. A auxílio emergencial, programas para habilidades de emprego, entre outros. Nós terminamos a 2020 com saldo positivo na pergunta de carteiras assinadas. Perdeu muito o informal. Esse foi para a ONU. Eles perderam, então, de 80% do poder aquisitivo. Alguns perderam todo o poder aquisitivo. E sobreviveram ao conselho emergencial que faziam o preço de dívida um mês. Naqueles primeiros cinco meses, a dívida é de 50 bilhões de reais. A economia aguenta isso por muito tempo. Então, graças a Deus, venceu-se em 2020. Em 2021 terminamos com quase 3 milhões de carteiras assinadas. É pancada o tempo todo da mídia. Até bom que a mulher está daqui. Dá para ficar mais à vontade. Até a fó dela foi aqui esculachada pela mídia. Ela teve um passado que foi presa. Vendendo droga na rodoviária, que eu nem sabia disso. Queria saber do que ela disse. Mas quem apanha sou eu, ela. Todo mundo apanha. A mãe dela já respondeu pro acerto no passado também. Uma coisa banal, né? Mas te apanha um tempo todo. A última agora eu confio o 04. Lavando o dinheiro. E tendo recebido um carro da empresa. Ela se recebia um carro, é fácil provar. A gente estava tentando. A questão de lavar o dinheiro também é conta bancária. Mas quem denuncia? Ivan Valente. Erro. Acho que o Paulo Guilherme está ligado. Sim. A minha primeira fala. Prega uma notinha da empresa. Prega uma ida dele ao Ministério. Daí tinha um grupo lá de pessoas. Estão vendendo um projeto. Vendendo a lei de falar. É um projeto de novos tipos de casos populares. E daí foi o suficiente pra falar em tráfico de influência. Como é que você tem 24 anos agora? Acho que ninguém conhece ele. Vive com a mãe. Há muito tempo está longe de mim. Mas recebo ele mesmo enquanto está aqui. Mas tem a vida dele. Quando você está certo ou está errado. A gente vai fazendo a nossa parte. Olha, o Ministério, o parapolítico, o sócio, o mais insignificante é o mais a mais. É a mesma coisa. Quem vai para a Comissão de Relações Internacionais? Ele diz o Lu. Não tem comissão lá. É o que ninguém quer aquela comissão. Só tem dor de cabeça. Mas o Ministério é insignificante para muitos políticos. Mas para nós, cristãos, era importantíssimo que a agenda era cada vez mais progressiva. O pessoal lembra do PPTH3, que é um decreto, que para ser revogado não é só meter a careta lá. Você tem que apresentar uma alternativa. E sabe dos problemas que a gente vai enfrentar apenas meter na careta. Mas pelo menos está desatiguado. O Plano Nacional de Direitos Humanos 3, que eu falei naquela reunião nosso aqui, que o capítulo mais importante é a desconstrução da heteronormatividade. E eu entendo, os senhores entendem, que a família é a parte da sociedade. Durante a pandemia, tudo o que acontece de ruim, temos como tirar ensinamentos. Como dizia o Roberto Campos, né? Quem aprende com o erro dos outros são inteligentes. Quem aprende com o próprio erro não é inteligente. E quem aprende com o erro inteiro dentro do outro é o cara idiota. E nós temos que aprender, tirar isso uma vez que aconteceu na pandemia ali. O Cidade da Araguaia, por exemplo, foi uma cidade que virou um vinarejo da Coreia do Norte. O Edinho do PT. Feito com a barbaridade. Até o pessoal que defende mais no Brasil, né, dizia que vai ter uma manifestação. Lá, muita gente comeu um cão em graça, pra não morrer de força. Inclusive, quando determinamos que o Coreão Bela-Laúde levasse um comboio de mantimento dos caras, o prefeito falou que não ia entrar pela via principal. Agora, o Exército entrou. Então, isso é uma barbaridade. Vimos aqui fechando tempos religiosos, igrejas. É uma coisa inacreditável por ser no Brasil. Tivemos uma pequena amostragem, né? O que que é uma jantadura? Aquilo que eu sou acusado o tempo todo de querer fazer. Quando eu falo em armas. Eu não vou discutir aqui porque é consciente de jeito nenhum. Tem algo parecido lá que venda suas capas e contra espadas. Eu acho que tem um lugar lá. Eu acho que tem um lugar lá. Eu acho que tem um lugar lá. É que eu não tinha pistola aqui dentro. Inclusive. Então, eu entendo que o povo armado, ele jamais vai ser extremizado. E a gente sabe se esse pessoal voltar. Ele só volta pela fraude. Eu quero ver. Eu tenho falado isso discretamente por aí, porque... Eu vou contar... Estão vendo a coisa que está acontecendo nessa questão dos dois. Eu vou tomar atenção. Tá vendo? Pode ser super.